Um boivo de saudação para vocês, lupinos, hominídeos e impuros. Aqui quem fala é Chocos e é sempre bom ganhar dos Dançarinos da Espiral Negra. Mas é muito melhor ganhar dos Dançarinos da Espiral Negra da Argentina. Aqui é Pena de Prata, Galear dos Fianna. E desde a invasão do Brasil, meus ancestrais já me avisaram que isso vai dar merda, capital. E aí, galera, aqui é Pedro Nogueira e eu sou desse chão onde o rei é peão com o laço na mão, laça, fere e marca. Puta, que parede! Um aplauso para esse cara! De Galvão Bueno a Rei do Gado. Puta merda! Hoje, o Garoucast de hoje promete. E hoje, caros ouvintes, nós vamos falar um pouco sobre os garou no nosso território, os garou no Brasil. Vamos conversar um pouco de como eles chegaram aqui, como eles estão. Então, a gente tem um quebra do osso aí, conectado com esse assunto a respeito da Amazônia Selvagem. Então, se você não escutou esse quebra do osso, vai lá, procura lá no YouTube, quebra do osso Amazônia Selvagem. Escuta aquele. A gente vai comparar um pouco essas ideias e agora colocar isso num cenário mais geral. Beleza? Vamos lá, então, para o papo nosso. Meu amigo Pedro Nogueira, antes da gente começar aqui a discutir sobre os garou no Brasil, cara, apareceu um Wuktena aqui com o shortinho da Adidas e fazendo embaixadinha. E ele trouxe várias mensagens, né? Ele trouxe aqui com ele algumas cartas que nós vamos jogar para cima, igual o programa da Xuxa, e pegar algumas para poder ler. Só que antes disso, ele trouxe também um lembrete para o pessoal que nos ouve, cara. Para falar justamente para o pessoal lembrá-los da promoção do Um Deus Sentado aos Meus Pés. Os meus pés sentam um Deus. É, exatamente. Você tem essa veia escritora, eu já larguei isso de lado. E, para lembrar o pessoal, vocês têm aí a chance de ganhar o livro Fogo de Prometeu, onde tem o conto do Pedro Nogueira, com quem eu estou falando aqui exatamente, o livro da editora Andros. Pedro, o que é que o cara tem que fazer para poder ganhar o livro? Primeiro, ele tem que seguir a gente em todas as redes sociais, no Facebook e tudo mais, e tem que mandar um e-mail respondendo qual Deus sentou-se aos seus pés e por quê. Isso aí. E o Xuxa vamos escolher cada um uma resposta, a melhor resposta, né? E aí, duas pessoas vão ganhar uma cópia desse livro. O livro é uma coletânea de pontos de fantasia de vários escritores brasileiros, né? É a minha primeira publicação e o livro está sensacional, cara. Assim, lindão. Então, não deixe essa oportunidade passar, manda um e-mail para a gente falando sobre qual foi o Deus que sentou-se aos seus pés e por quê, e manda esse e-mail para a gente no naçãogaroa.com.br, que é exatamente o mesmo e-mail para você mandar críticas, sugestões, pauta, mandar um alô, hashtag Uiva Chocos, qualquer coisa que vocês quiserem encher o saco da gente, vocês podem mandar por esse e-mail. Segue a gente também nas redes sociais, no Twitter, arroba naçãogaroa, a gente tem a página no Facebook, naçãogaroa, e no nosso canal no YouTube, naçãogaroa, vai lá, inscreva-se no canal, dá like, faz aquela porra toda para poder ajudar a gente. Beleza? Isso. Então, Pedro, pega aí a primeira cartinha aí e começa a ler. Tá bom. Essa primeira aqui é do Igor Emanuel. Ele diz assim, Olá, pessoal da naçãogaroa. Me chamo Igor e sou narrador de lobisomem. Atualmente sou sem grupo. Fiquei muito feliz com a iniciativa de vocês traduzirem os livros inéditos aqui no Brasil e o de lobisomem. Por conta da iniciativa de vocês de traduzirem os livros, me surgiu uma dúvida. Vocês têm planos de traduzirem também os romances de tribos ou algum romance de lobisomem? Sempre tive curiosidade de ler esses romances e a editora responsável aqui no Brasil nunca trouxe ou manifestou interesse em trazer eles para cá. Desde já agradeço e aguardo a resposta, Igor. Ô Igor, eu tenho muito interesse em ler esses livros também, cara. Eles são um pouco difíceis de achar. O Choucos, ele tem todos aí, né? Filha da puta. Mas vamos segurar a inveja aqui e falar sobre o que você perguntou, sobre a tradução. Choucos, o que você tem a dizer sobre essa possibilidade aí, cara? Você que está mais atento. Cara, é o seguinte. Toda essa coisa de tradução, a gente tem focado muito menos com a iniciativa do cast, até porque houve uma mudança na legislação e coisas do tipo. E os romances são muito legais. Mas ainda assim, é uma história que todo mundo mais ou menos já conhece. Eu, particularmente, eu prefiro traduzir suplementos que eu acho que vão ser mais úteis para as mesas de lobisomem no Brasil. Eu acho que isso vai ser mais útil do que um romance. E os romances são longos, cara. E assim, eles são... Porra, sei lá, eles vão ficar chatos no arquivo, sacou? Porque não tem uma diagramação, não tem uma imagem, não tem uma borda, não tem porra nenhuma. Não vai dar para ler tão tranquilamente quanto um suplemento no PC, né? É, exatamente. Mas assim, isso é uma opinião minha também, porque eu não leio tanto no PC. Em especial, livros de literatura nesse sentido, né? Romances. Eu acho que isso fica chato, cansa, enfim. Então, eu sou da geração papel ainda. Eu também. Mas isso é uma opinião minha, né? No meu caso, e como o Pedro falou, eu tenho a facilidade de ter os livros. Então, não me interesso tanto. Mas aí, vão ver aí com o pessoal, né? De repente, é algo que os ouvintes preferem, vocês preferem que a gente traduza. Vai demorar de toda forma, tá, gente? Mas vocês preferem suplementos? Como é que é que isso funciona? E a gente está encaixando isso daí no nosso cronograma e as gravações e tal tudo. De qualquer forma, eu acho a ideia interessante, pelo menos, a gente manter ali em mente, né? E se não for o caso de nós podermos traduzir ou termos tempo, ou mesmo desenvolver interesse em outros ouvintes, de repente, é interessante entrar em contato com a editora. Eu acho que isso daí não custa nada a gente fazer para buscar essa resposta, né? A resposta é que não existe. Ela já teria lançado e agora eles nem podem lançar mais. De toda forma, Igor, eu vou te dar uma resposta que pode te agradar, mas não é a resposta que você queria ouvir, tá bom? Nos planos do Garoucast, a gente vai fazer alguns, né? Porque é extenso, alguns casts a respeito de metaplot, onde a gente vai pegar todas as histórias do metaplot de Lobisomem, aí tem a Albrecht, a Conquista da Coroa de Prata, os eventos que acontecem no Tribe Novel, Last Battle, enfim, todas essas coisas a gente vai fazer uma série de casts a esse respeito. Mas isso mais para o futuro. De novo, não é a resposta que você queria, mas eu espero que seja alguma resposta de alguma maneira interessante para você. Beleza? Tá na hora, show, tá na hora da gente lançar uma camiseta escrita não vivo sem o metaplot, você não acha? Uai, eu quero uma camisa e uma bandeira para eu hastear ela aqui em casa todo dia. A nossa segunda mensagem aqui da cartinha que eu peguei aqui foi do Glaílson Santos, que já, inclusive, já gravou com a gente. Ele manda, Olá, seus cais sarnentos do Nação Garou. Tá vendo, né? Se a gente grava uma vez com o cara, o cara já tá todo folgado e, enfim, já começa assim. Vou tirar uns pontos de sabedoria dele. Buscando relutantemente levar um pouco da luz de Guaraci aos malditos pisa-ovos, cabeças duras, filhos de um lobo, gostaria de tentar contribuir para a instrução de seus filhotes, ressaltando alguns pontos sobre a relação entre os Garou e os demais Bet, que são os Fera. Em relação aos Garou no Arrad, é importante notar que são raríssimos os Garou que fazem efetivamente parte da aliança. A maioria é composta por garras vermelhas, Cuxa com Du, que, para serem aceitos, mostraram-se dispostos a pagar um alto preço lutando contra as forças de Dente Negro, que é o Simba, até serem levados à beira da extinção, e por isso conquistaram o nosso respeito. Além deles, só alguns poucos peregrinos lenciosos, aliados ancestrais de nossos irmãos do braço africano do Riacho Mokole Mbebe, mas que, ainda assim, não passam de duas dúzias formalmente filiados ao Arrad e sob muita desconfiança dos demais Betes. O que, por sinal, ainda gera muitos questionamentos em relação à viabilidade do Arrad por um tempo muito mais longo do que as meras décadas que já têm durado. A respeito do Arrad, eu vou fazer algumas intervenções aqui pontuais para ficar mais fácil de responder, Glailson. A respeito do Arrad, ela é uma coalizão feita muito mais por necessidade do que qualquer outra coisa, né? Não existiu aquela coisa assim, o grande cumbaiá, vamos dar as mãos e ser aliados todos, né? Aquela coisa assim, ó, o Dente Negro tá fudendo todo mundo, nós vamos ter que nos voltar contra ele. E os Kushikundu e os Peregrinos Silenciosos fazem exatamente esse papel que você falou, né? Como guerreiros de Gaia, então eles acabam tendo que assumir muitas frentes de batalha. E são massacrados. Eles ainda existem, mas eles estão longe do corpo político que define o Arrad, por assim dizer. Tá certo? O Arrad, ele é inclusive liderado por uma líder ajaba dos homens hiena. Continuando. Já os garotos que fazem parte das cortes bestiais, haquens e alguns poucos boli-zuice, que não é assim que fala, mas é impossível, e uma parte significativa dos portadores da luz interior, já que esses garotos decidiram virar as costas ao restante de sua nação garotos e o legado infame que carregam, sabiamente submetendo às autoridades instituídas pelas cortes bestiais e não aos seus líderes psicologicamente instáveis. Na Ásia, a Guerra da Fúria não foi tão presente, dando lugar à Guerra da Vergonha, algo bem mais próximo a uma verdadeira guerra e que envolveu efetivamente membros de todas as raças, onde os garotos não cumpriram o mesmo papel como traidores, covardes e algozes dos demais feras, que cumpriram no massacre genocida, que vocês insistem cínicamente em chamar de Guerra da Fúria, e que na prática se restringiu a Europa e Norte da África, onde eram mais numerosos os filhos do lobo. É, o Guerra da Fúria é chamado... Quem ganha conta a história, cara. Os lobos foram lá e mataram todo mundo, e vão chamar de Guerra da Fúria, porque é assim, nós vamos chamar de genocídio da Fúria, porque vai ficar ruim pra gente. Então, fica do jeito que os caras resolveram. E é exatamente como você fala, na Ásia, a Guerra da Vergonha é bem mais branda e ela tem essa característica muito mais de guerra do que a Guerra da Fúria, de fato. É curioso também que os portadores da luz, no caso, eles se encontram no meio termo, porque eles nem são do Nação Garou, e eles também não fazem parte efetiva das cortes bestiais. Eles são vistos com desconfiança e, enfim, os âmbitos políticos que eles habitam também são mais baixos. A gente tem lá, por exemplo, os hakem, eles fazem mais essa parte dos garou políticos dentro das cortes bestiais, além das outras raças. O Gleilson continua. Pesquisas recentes têm me levado a supor que a reedição de sua Guerra da Fúria, no século XVI, da Era Humana no Novo Mundo, tem muito a ver com o desequilíbrio populacional e até ecológico dos garou europeus, do que com qualquer outro aspecto mundano ou espiritual. Aparentemente, os carnes e seitas europeias ao final da Idade Média estavam superpopulosos e haviam muitos garou europeus marginalizados e sedentos por novos territórios e acesso aos postos de respeito e liderança entre os seus, em suas estéreis terras natais, o que exerceu pressão para uma nova escalada de violência na América, onde, diga-se de passagem, diferente do que houve na Europa e na América do Norte, aqui na América do Sul, os garou foram derrotados pelos feras nativos, tendo suas bundas chutadas para fora das regiões selvagens, forçados a se manter por séculos à sombra de grandes concentrações humanas ou retornar para a Europa com o rabinho entre as pernas como cabe aos cães insolentes. É sempre bom que se registre. Eu discordo bastante, Glayuson. Eu não acho dessa coisa... Os lobisomens sempre foram párias dentro da sociedade deles. Então, assim, o desequilíbrio populacional, cara, o ecológico, eu acho que isso é forçar um pouco a barra, sacou? Não acho que era uma coisa... Ah, quem tem muito garou, vamos mandar os garou para lá. Garou nunca é demais. Eles mesmos se entendem. E na época do Novo Mundo, não existia a preocupação iminente do apocalipse que existe hoje em dia. Só que a tranquilidade em relação ao apocalipse, de novo, quando comparado, por exemplo, com a Idade das Trevas, essa tranquilidade já não existia mais, né? Era um novo mundo e aquela coisa toda. E acho que os caras vieram aqui para... Ah, a gente tem que proteger essa porra mesmo e tomar os caernos, porque é isso que a gente faz. Nós somos os guerreiros de Gaia, os Mocolé, os Bastard, que são porra nenhuma. Enfim. E aí você tem a Guerra da Fúria de novo. Além do fato de que, para uma galera que cresceu escutando a respeito da Wirme, chega aqui, o bicho vira um dinossauro, o bicho vira um morcego, aí você é da Wirme, vão matar. Os lobisomens são estudos o suficiente, né? Para fazer alguma coisa do tipo. A história deles é dessa forma. E eu tenho muitas dúvidas quando, ah, eles foram chutados daqui. Eu não acho que a coisa é por aí, não. Eu concordo com você, Júlio. Deixa eu falar uma coisa aqui sobre isso, que eu acho que é importante. Quando ele fala, quando o Leuton fala que os Garou aqui foram derrotados, isso daí pode ser considerado correto, sob um ponto de vista. Mas, eu acho que do ponto de vista dos Garou, eles não os considerariam derrotados, não. Porque, olha só, o que que importa para um Garou numa batalha dessas? Território. Uma das coisas principais para os Garou é ter seu campo de caça, seus caernes, onde fundar sua seita, e fazer suas alianças espirituais. Levando isso em consideração, a batalha aqui na América do Sul, ela pode ser considerada uma vitória menor quando comparada com os territórios lá da Europa, da América do Norte. Mas, não acho que eles se considerariam derrotados pelos Bassett, não. Porque, para o Bassett, o que importa não é Caerne. Eles não têm as mesmas preocupações que os Garou com o território, eles são mais individualistas, eles não precisam caçar em conjunto. Então, assim, para os Bassett, no ponto de vista dos Bassett, eles podem se considerar vitoriosos, porque estão ainda soberanos nas matas e nas suas tocas e tudo mais, mas, para o ponto de vista do Garou, não. Ah, tudo bem. Comparado com outras regiões do mundo, tudo bem. Aí, os Garou aqui, certamente, são mais fracos. Eu não sei se eles foram chutados aqui. Inclusive, assim, o que se tem de plot oficial é a Guerra da Amazônia. Então, assim, de certa forma, os Garou, no plot oficial, tá, gente, eles estão cagando para o Brasil, a White Wolf como um todo. Então, o que realmente importa é a Guerra da Amazônia. Quem lidera a Guerra da Amazônia são os Garou. São eles quem estão lutando lá contra, num território que não é deles, são eles quem estão lutando contra a WIRM, os Bastet fazem isso, mas de uma maneira muito menos significativa do que os lobisomens, né? Você não vai ter matilhas de Bastet e por aí vai, assim como você mencionou, Pedro. Então, os grupos de combate, eles são todos lobisomens. Eu acho que a gente sabe que o Gleilson, ele, na verdade, ele é um fera que se desfaça de lobisomem, né? Porque o Caio está um pelos metamortos, o que é legal, mas eu acho que você está sendo um pouco parcial, cara, quando diz que os Garou aqui foram derrotados. Vai dar um passeio em São Paulo. Enfim, essas foram as mensagens de Jurandir, névoa sob as matas, sol encoberto, daninhado, do pico da neblina. Bom, então, Choco, eu peguei aqui uma última carta do Henrique Almeida, que participou da matilha do meu jogo, que eu narrei, e é uma carta com um tom um pouco mais grave, então, vamos lá. Início a saudação com o Ivo de despedida. O mundo físico e a obra está de luto, os espíritos dos grandes heróis e dos potens das tribos sentem a perda do seu grande ancião que nos proporcionou aventuras inesquecidas. Ao irme, mesmo em sua loucura, não deixará de sentir a falta de um adversário digno e a altura do seu poder. Fui descoberto, ainda filhote, pelo XP e ainda hoje lembro de seus ensinamentos. Não sou galharde para contar histórias de suas conquistas, mas Luna desenvolve em nós coisas que não acreditamos e hoje venho demonstrar toda a minha honra em ter corrido junto a um ancião honroso. Sua dedicação com o nosso hobby no começo dos anos 80 e até recentemente, sem sombras de dúvida, é um símbolo a ser seguido. Não posso enumerar os grupos, as campanhas e nem tão poucos amigos que faziam parte de sua vida, mas posso garantir que todos que tiveram esse prazer em ter reconhecido essa pessoa tocada por Gaia e sentiram saudades eternas. Peço-me com a certeza que Gaia está com ele, nos aguardando para algum dia nos reencontrarmos e escutar mais uma vez suas histórias. Então isso aí é uma mensagem de despedida do Henrique. Então essa é uma mensagem aí do Henrique para um despedido a um amigo dele que faleceu, figura importante no cenário de RPG lá do Ceará, o Felipe Chimenez. Então aqui nós do Nação Garou também estamos estendendo a nossa despedida e honrando os amigos. Exatamente, Pedro. Fica aí a mensagem para o Expedito de Chimenez, seus companheiros de Matilha, seus amigos e sua família. Condolências do Nação Garou. Expedito, esse Garoucast é inteiramente dedicado a você. Antes da gente começar a devagar a respeito dos lobisomens no Brasil, vamos para algumas informações a serem dadas para os nossos ouvintes. Se vocês acompanham o Garoucast há mais tempo vocês já sabem disso, se vocês chegaram aqui agora é bom que vocês prestem um pouco de atenção nisso daí. não é segredo para ninguém que nós estamos preparando um cenário nacional por conta nossa mesmo, não colocando uma tribo nova ou qualquer coisa do tipo, mas sim trazendo o jogo e todo aquele metaplot de lobisomens apocalipse para dentro do nosso território. Estamos criando os nossos metaplots também, enfim, mas criando esse cenário aqui dentro. E aí hoje para fazer um paralelo um pouco com esse nosso projeto que já está em andamento, tá bom gente? Já inclusive perguntaram quando é que vai sair, mas calma aí que tem muita coisa, tem muito Garoucast para editar, muito Garoucast para gravar e uma porrada de coisa, enfim, as coisas vão ao seu tempo, mas a gente é brasileiro e não desiste nunca. O segundo avisa que hoje vai ser repleto de bordões do Galvão Bueno, então vocês se preparem por aí. Vai ser muito bom, velho. Brasil Para a gente começar um pouco, vamos pintar um pouco o panorama que foi deixado para nós pela White Wolf. O Brasil ele é relegado ali ao Regiacross de Amazon, onde eles falam abertamente sobre a Amazônia ou o que os gringos imaginam que é a Amazônia e aí se preparem para ler informações a respeito do Eldorado, enfim, essa porra toda. tem lá também o Golgol Things First, já famoso entre os crias de Fenris e aquela coisa toda e o cenário de certa forma ele foi muito relegado às outras raças. Tudo que se falava a respeito da América do Sul, não só do Brasil, mas é que era um ambiente para outras raças e os lobisomens aqui eles simplesmente travavam a guerra da Amazônia e pronto. Então a gente não satisfeito com isso, a gente começou a tentar colocar as raças e dar motivos para que elas aqui existam e enfim, e tentar ligar o continente sul-americano aqui, em especial o Brasil, com o que está lá fora, desse cenário mais norte-americano e europeu tão centrado aí da White Wolf. É porque não é porque não tem um lobo na nossa terra, nativo da terra, que não pode ter um cenário garon, né? É, exatamente. A principal desculpa é essa daí, que não existe um lobo. Aí já nessa hora uns dois ou três ouvintes aí, na verdade dois ou três não, espero que uns 20 ou uns 30 já gritaram aí igual o Pedro a respeito dos neguará e do lobo guará, mas o lobo guará ele está muito longe de ter toda a estrutura social que os lobisomens possuem, enfim, toda aquela coisa. Ele é um parente muito distante dos lobos que povoam o cenário de lobisomens apocalipse. O dentinho não está aqui, mas o nosso específico... É, o nome confunde, né? Eu já ouvi dizer que o animal tem mais proximidade com a raposa do que com o lobo. Exatamente. Então, assim, não confundir pepino com pepino do mar. Que bosta, hein? Não é? São coisas completamente diferentes. Essa é a principal desculpa, esse ponto aí que o Pena levantou do fato de não existir lobos por aqui, de lobos não serem originários, então os lobisomens eles aqui não existem. Por outro lado, foi algo que eles fizeram lá com os Ku Shekundu na África e até mesmo com os Tilacínios na Austrália. É uma coisa que eu acho que talvez o mercado na época não tenha sido algo tão... Não valesse tanto a pena para o White Wolf naquela época em que foi feito. Apesar de que a gente vai discutir um pouco aí, porra, não é possível que o mercado de RPG do Brasil ou da América do Sul vai ser tão inferior assim ao mercado africano. Mas... Mas, de toda forma, é bom lembrar também que o Ku Shekundu não existe um grande suplemento e, enfim, grandes explicações a esse respeito, não. Acaba que a África toda fica relegada ali com os Bastet também e os Mocolé, mesma situação da América do Sul, e tem lá um rei de acroso Egito que vai conversar também com o vampiro e as outras raças metamórficas e meio que fica por aquilo mesmo, né? Apesar de que em vampiro existe o Kindred of the Ebony Kingdom, que são os vampiros africanos. Mas, ainda assim, eu acho que isso já foi numa outra vertente editorial da White Wolf, tá? Isso é uma opinião minha, que... Onde eles estavam tentando abarcar novos mercados e eles foram criando a partir daí. mas que lá em 1992, 93, que é quando as primeiras edições de lobisomens se encontram e também o suplemento do rei de acroso, eu acho que fizeram mesmo de qualquer maneira, foda-se, fizeram pelos coco só pra falar que fizeram, entende? Eu não sei se vocês têm uma visão parecida com isso, vocês acham que tem algum outro motivo pela região não ter sido desenvolvida? Eu acho que tem duas situações, Oxocos. A primeira é que o serviço de pesquisa não tinha uma seriedade. Não, não existia um serviço de pesquisa. Não, não, mesmo que... Não, eu tô falando de internet, tô falando de um serviço de pesquisa de alguém, de um editorial e tal. Não, eu também tô falando disso. Quando muito, alguém conhecia outro que já foi em tal local, entendeu? Coisa de um final de semana. E aí, cara, dá espaço pra muita besteira. E a segunda é que a White Wolf já tentou dar uma envergada no conteúdo deles que é bom pro público. Você vê aí quando eles criaram o Novo Mundo das Trevas, eles enxugaram as tribos mais jogadas, as mais faladas, com mais montagem na internet e lançaram. E foi um lixo. Então, eles se envergam mal, cara, às vezes. Eles poderiam perceber que o que eles criaram foi bom e manter e continuar dourando e prateando o que eles estão fazendo. Ah, o que eles estão fazendo, né? Ah, sei lá, cara. Por outro lado, no M20, por exemplo, eles estão 20 anos lá com o número ativo de Mava Ascensão, eles deram uma importância pra esses outros aspectos que antes foram deixados gelados e ficou muito bacana. Sim, mas, de novo, também já vem bebendo numa nova linha editorial, onde eles querem embarcar novos mercados e, enfim, tirar a coisa tão eurocêntrica do cenário, dos cenários, né? Ah, você, ô, Xoxo, tem que entender que, assim, eu concordo com você estar falando isso porque não é uma questão de se opor mesmo, não. Cara, hoje a gente tem jogos, por exemplo, de videogame em português. Quando que na época de Mega Drive ou de Master C e Superintest tinha um jogo em português? Nem de português de Portugal. quando muito jogo fez muito sucesso, tinha ele versão em inglês, japonês, inglês europeu e espanhol ou alemão, não sei. Ela não vinha pro lado de cá, não andava pras línguas latinas. Sim. Pô, velho, que jogo insuportável. O único jogo que tinha multilinguagem era um jogo tipo de Olimpíadas. Aí já, pelo amor de Deus, né, velho? Você também não precisava ler porra nenhuma no jogo pra poder jogar. É, que você não precisava de ler. E o cenário de Lobisomem não só ser traduzido pra português como ser localizado no Brasil cabe muito, bicho. A gente não é um grupo de latino retardado que quer pagar de americano, entendeu? Será que não? Tem espaço foda pra Lobisomem. Acho que não, velho. Acho que não. Tô te enchendo, porra. Mas fazendo contraponto a isso tudo que vocês estão dizendo, a explicação de porquê não existe material, né, pra esses cenários, pra mim, ela me parece bastante razoável. De que não existem lobos na América do Sul, na África e etc. Isso pra mim nunca soou como uma lacuna da White Wolf. Mas, por outro lado, quando ela se propõe a fazer o Rage Across Amazon e faz aquela porcaria, aí é que nós temos um problema. E não é querendo falar mal e tal, entendeu? Pelo contrário, levando em consideração a época que o pessoal escreveu e levando em consideração que eles são canadenses, porra, o que existe de material em sua grande maioria é primoroso. Aham. Mas aí chega nesse aspecto, a gente, do nosso local de fala, a gente precisa apontar e falar assim, poxa, isso aqui poderia ser um pouquinho melhor. Não duvido que, sei lá, o cara que mora na Rússia ao ver o Rage Across Russia, não pensa em a mesma coisa, mas... Sim, sim. Eu entro a pensar que o Rage Across Russia é melhor do que o Amazon. Desculpa ter interrompido, mas... É, é só você inverter. Pô, você, brasileiro, sem Google, faça um Rage Across Austrália. É, nem me falo, não consigo nem fudendo. Só o filme do Crocodilo Dand. Eu ia ter que... Crocodilo Dand. Eu ia ter que procurar a Barça, né, velho? Fudeu. Isso aí foi algo que, inclusive, a gente já mencionou aí alguma coisa a respeito, mas então vamos começar a traçar as linhas gerais, então o nosso objetivo, então, é colocar os Garou aqui. Na cabeça de vocês, quem foram os primeiros Garou que chegaram no Brasil? De uma maneira ou de outra? Bom, o Zuc Tena. Por que, Pedro? Bom, o Zuc Tena, eles têm essa parte da linhagem dele não está concentrada lá nos Estados Unidos, e sim na Mesoamérica, né? Aham. Na América Central e do Sul, não exatamente no Brasil, mas só que em alguma parte do território brasileiro, eu acredito que haveria essas tribos que vivem na floresta densa lá do Amazonas, etc., que têm os mesmos partos que os espíritos do Zuc Tena. Eu concordo contigo e eu vou, eu acho que assim, como você disse, na Mesoamérica, aí todo mundo sempre vai lembrar das civilizações maias e aztecas, e a gente tem ali a Inca, aqui na América do Sul, que longe de ser a mesma coisa, mas... Mas guarda semelhanças culturais. Está ali no mesmo balde, né? Então, assim, dá para... Eles chamam de civilizações pré-colombianas, né? Aham. Então, assim, já dá para você... Mas eu não sei, eu prefiro pensar os incas, porque aí também, cara, o meu conhecimento sobre essas culturas, ele é ridículo, sem nada. Mas como eu associo os incas às cordilheiras dos Andes, etc., eu já penso que, não sei, talvez seria mais... Eles teriam uma relação com o Bastos, talvez. Sim, sim, mas os aztecas e os aztecas também, né? É, também, da mesma forma, mas os aztecas lá de Tenochtitlán, lá do México, etc., aquela galera que sacrificava criancinha, etc. Que não era comunista. que esse seria um... Mas então, esse pessoal é o que... É a imagem residual na minha mente sobre o Ucteno. Eu, inclusive, particularmente, prefiro essa imagem do que a do índio americano. Eu prefiro deixar o índio americano para o vendigo, entendeu? Independente do que seja no Arizona ou no norte do Canadá, eu prefiro deixar eles para os vendigos e abarcar os Ucteno. Eu sei que não é isso, tá, gente? Que o livro, inclusive, fala isso, mas é algo que ilustra a minha cabeça melhor. É, eu concordo contigo totalmente. Inclusive, os croatãs, eles, na minha cabeça, eles são justamente esses indígenas da região do deserto ali da América, do norte. Desculpa, do sul dos Estados Unidos, né? Aham, entendi. E aí, mais para baixo, o Ucteno. O que faz todo sentido, porque, olha só, o irmão mais velho está mais ao sul, porque veio lá pelo estreito de Bering e foi descendo. Aí, o irmão do meio, que é o croatã, chegou ali, mais ou menos, no sul dos Estados Unidos e o vendigo está no norte dos Estados Unidos, do Canadá. Eu sempre pensei dessa forma. Tem a narrativa da migração, né? Existem outras, lembrando ao ouvinte que nos ouve, que existem outras hipóteses também bastante plausíveis sobre esse lance da imigração, inclusive da Austrália para cá. Sim. E questões marítimas. Polinésio. Agora, agora, eu nunca pensei em dar uma nomenclatura, porque, o que acontece? A narrativa dos primeiros garotos no Brasil, eu penso no conceito das tribos puras. E aí, quando eu falo dessas tribos puras, eu incluo a ideia de uma certa, há muitas aspas aí, uma certa convivência, não vou usar a expressão pacífica, que seria errado, mas é uma certa convivência entre tribos. Então, eu diria que tem espaço para as três tribos, os três indiozinhos, aqui no Brasil, obviamente. Eu não duvido. Não saiu do vídeo demais. cara, eu acho que, eu acho que de todas as dezesseis tribos, não, dezesseis não, porque tem Buniip, mas das outras quinze tribos incluídas, o Indigo é a última que estaria na América do Sul. Pô, acho que até o Evador Branco, se fosse possível, isso não é, mas até se fosse, eles estariam mais facilmente aqui do que os o Indigo. Não, cara, deixa eu terminar meu raciocínio. Até pelo fato da gente conhecer tribos que também não conviveram pacificamente e elas não convivem até hoje. Não, mas eles usam eu entendo isso, Pena, mas eu só acho que os indignos não iam se dar nunca o trabalho de descer pra cá. Eles não vão no México, porra. Ah, beleza. Por que vocês iam vir pra cá? Tranquilo. Sacou? Tá bom, tá bom. Aqui não é frio, não tem sasquate comedor de coração. Por final, caralho, por final eu usaria a última ponteira de Pedro. Não, é só a minha opinião. Mas é só a minha opinião. Uma outra coisa que eu acho do Zuctena, e eu acho que vale a pena separar um pouco, sei lá, um campo ou alguma coisa assim, eu vejo eles muito dentro das civilizações indígenas brasileiras, que estavam bem distantes de serem organizadas em, sei lá, algum tipo de império inca ou qualquer coisa do tipo, né? Esse conceito de nação ainda era bem alienígena pra eles, né? Por assim dizer. Mas eu acho que é uma coisa que cabe legal aí. Então, eu acho que eles caem aqui, né? Tem toda essa história de um imaginário brasileiro aí, porrada de lenda aí, em especial do norte a respeito de cobra, serpente, essa porra toda, né? Que tá ligada aí com o totem deles. Então, eu acho que você consegue já encontrar algumas raízes pra... O que vão justificar os uctenas estarem aqui desde o princípio, muito antes dos europeus. E, além disso, cara, eu gosto da ideia, assim, as flores negras têm um campo que se chama desbravadoras, que as mulheres saem procurando tudo quanto é lugar, recanto da wild pra poder proteger. E aí, velho, não sei, tá, vai um motivo muito tosco, mas, porra, não é difícil imaginar que elas chegaram aqui na Amazônia e começaram a proteger e aí você tem o nome Amazonas no Rio, Amazônia, no Estado, né? Porra, tem as mulheres guerreiras lá, sacou? Acho que você começa a criar... Mas como que elas chegaram? Ponte de lua, velho, elas saem na umbra procurando as porra todas? Não, sim, mas você acha que elas chegaram em que período? O que? Como é que foi? Eu acho que elas chegam aqui sem ninguém saber e elas também não fazem a mínima ideia de onde elas estão chegando, talvez elas nem saibam que elas estão no mundo físico propriamente dito, eu acho que elas chegam aqui talvez antes do Zuctena, o que eu acho ainda interessante é que elas chegam aqui e o Zuctena chegam depois. Acho mais legal do que o contrário. Através dos recantos umbrais, aquelas regiões que podem levar a outras regiões na Umbra, tem um atraído as escuras negras ou até mesmo levado elas sem querer pra lá. Sim. e ao chegar na região amazônica elas não tivessem acesso pleno a Telúria, porque afinal de contas sei lá, os parentes, a cultura dela ainda não tinha conhecido aquele local. nesse acesso a nossa região ainda é restrito sem a chegada do homem branco mesmo. A nível de informação histórica, Francisco Pison em 1490 e pouco, oito ou dois se não me engano, passa pelo Rio Amazonas e ele é atacado por mulheres indígenas atirando com arco e flecha. daí ele dá o nome a isso de Rio Amazonas. Foi um contra-ataque feminino, cara, de flechas. Então, tranquilo, cabe fúria negra aí, pode anotar na sua planilha aí, viu? Beleza. Então, a gente já montou isso daí. E como é que vocês acham que foram as primeiras relações entre os Garou e os Fera, que estavam aqui? Problemática, né? Desde o princípio, você acha? Cara, quando eu penso na América do Sul e a presença dos Garou, eu imagino que até o presente ainda existe de alguma forma ou de outra Guerra da Fúria. Entendi. Então, eu acho que a relação dos Garou com as outras raças metamórficas ainda existe e ela é bastante conturbada e eu concordo com o Pedro, a situação, há uma Guerra de Fúria ainda no Brasil, com certeza. Eu acho que a Guerra da Fúria 2.0, igual eu gosto de chamar, ela acontece aqui quando os europeus chegam. Porque, de certa forma, os Wendigo, o Croatã e o Zuctena, eles viviam em alguma harmonia com as raças metamórficas que estavam na América do Norte. Sacou? Não era assim, ninguém dava mão e cantava com o Baiá, não, mas ainda tinham os resquícios da Guerra da Fúria e tal tudo, etc. Mas ainda assim, existia uma, sei lá, um pacto de não-agressão, talvez, alguma coisa assim, ou uma Guerra Fria no máximo, saca? Mas você não tinha essa caçada direto. E aí, quem vem pra cá, a gente, nas nossas suposições aqui, as Fúrias Negras com protetoras da Wild, que eu não acho que elas iam chegar aqui, ah, agora nós vamos matar os Bastet e tudo, vamos depenar os Mocolé aí. E o Zuctena. Então, eu acho que essas primeiras relações, elas foram sim, estranhas, mas que eu acho que, olha, você está aqui no seu, eu estou aqui no meu e beleza, eu estou aqui protegendo a Wild, você está protegendo o seu recanto ou eu estou protegendo esse carne aqui? Porque vocês não usam carne, a gente não usa os recantos, dos Bastets, no caso. Então, está cada um no seu. Mas calma, Chocos, quando você faz a pergunta da chegada dos Garôs no Brasil, é uma pergunta tanto abrangente, porque, pô, o Brasil, ele é continental, ele é gigantífico, e aí você fala do Zuctena e da Fúria Negra nesse aspecto, digamos assim, harmônico, não só com a natureza, mas também com as outras raças metamórficas, eu sou obrigado a concordar contigo. No entanto, eu fico pensando que o Zuctena, mesmo o Zuctena e a Escureza Negra, ao chegarem nas outras porções do Brasil, aí, digamos assim, o caldeirão esquenta, a coisa começa a ficar mais feia. Você fala porque eles começam a ver outras raças? Isso, e também porque o que a White Wolf nos apresenta no Metaplot é que existe essa relação do Zuctena com essas culturas indígenas ameríndias, né, e que estão mais ou menos localizadas lá no norte do Brasil, mas quando a gente fala das outras porções do Brasil, se tiver Zuctena, seriam mais parentes, eu penso, acho que não existiriam nas outras porções do Brasil tanto Zuctena, Garou, quanto parentes. Não, sem dúvida nenhuma. E aí, ao descer pra cá, ao descer pra cá e encontrar, sei lá, os vários ninhos infestados de ananase, que com certeza existem, existiriam, aí, sabe, a relação pode ser muito mais tensa do que com os Bassett lá na Amazônia, por exemplo. Não, eu concordo com você, mas eu, como eu disse, a chegada dos primeiros Garou, e como foram essas primeiras relações dos Garou e os Fera. E aí, eu entendo que a porta de entrada foi ali, foi o norte do país e depois essa galera vai se disseminando. Pois é, eu acho que conforme vai se disseminando, as relações vão ficando cada vez mais complicadas. Sim, mas você acha que chega ao ponto de ter, que nesse momento já existia a tal Guerra da Fúria 2? Não, a missão? Não, eu concordo com você que ela começa mesmo quando chegam os senhores das sombras espanhóis e começam a matar camazotes. Bota fé. Acho que a parada começa a ficar sinistra, sabe? É, alguém ia ter que fazer isso, né? Não, velho, não. Eu só, o que eu poderia de haver essa Guerra da Fúria é o seguinte, que a América enquanto Novo Mundo reinterpretou e ressignificou alguns acontecimentos às vezes originários na Europa. Então, eu não diria que é o 2.0 porque eles começaram algo que está diante dos olhos deles. tipo assim, isso simplesmente é novo, não é igual, é ressignificado. Por isso, a ausência de comparação. É, não, o pena está certo. Eu acho que quando os espanhóis, os europeus e tal chegam aqui e começam a matar camazotes e outras raças metamórficas, foi só a continuação da Primeira Guerra da Fúria do lado de cá do hemisfério. Mas agora, a relação dos povos indígenas com as raças metamórficas aqui, digamos assim, ela é um ponto na linha do tempo que a White Wolf não escreveu. Ficou faltando isso daí. Então, acho que talvez, pois é, acho que talvez deveria haver um evento de grande impacto, não tanto, tão grande quanto a Guerra da Fúria, porque não ia ter tantas tribos organizadas no mesmo intuito, né? Mas sei lá, alguma coisa deveria haver na linha do tempo. O White Wolf, escreve isso no Shattered Dreams, por favor. Eu sei que não é mais a White Wolf, mas fica aqui o pedido. Se na América do Norte teve a Devoradora da Almas, aqui pelo menos precisava de um evento do tipo. Aqui tem o Akuru, rapaz. E se vocês não estão entendendo isso, esperem para você ver o nosso suplemento. Mas então agora a gente vai dar um salto, né? Porque já que a gente está falando de Garou, então eles ficaram cozinhando essas desavenças aí, tentando viver em harmonia e tal tudo, tomam carne aqui, perde outro ali e tal tudo, mas nas nossas cabeças não existiu uma guerra assim, franca entre essas raças. E aí tem a chegada dos europeus, né? A gente aprendeu na escola lá, Pedro Alves Cabral erra o caminho, chega aqui. Meu Deus, que vergonha. Professor de História que ensina assim, Pena, você é um deles, você é culpado disso daí. Porra, estou acabado com isso aí, velho. E aí a gente tem a chegada dos Garou europeus. Para a gente começar, quem foram os primeiros Garou europeus, os primeiros Garou europeus que desembarcaram em terra brasilis? Caraca, que pergunta difícil. Ah, eu vou continuar com o que eu estava dizendo e eu acho que tem hoje dez tomas. Cara, eu vou te dizer da versão humana que daí a gente pode tentar encontrar. A galera que chegou aqui no Brasil, por exemplo, em 1500, eram adultos. E se eles eram adultos, nesse ano, 1500, que já brindavam à idade moderna, eles nasceram na idade média, eram homens com ideais medievais, inclusive de aventuras, eram aventureiros, apaixonados por aventura. Eu não consigo enxergar um fiana nisso aí, mas quando você vê, por exemplo, quando o Hernan Cortes colocou os caras... Pôs os cabritos para mamar. Pôs fogo nos barcos para não ter como voltar, eu só consigo pensar num preso de prata muito louco, velho. Sabe? Muito louco, muito louco. Ele falou, cara, não tem como voltar. Por quê? Porque não tem como. Afundou umas paradas aí e não tem como. Se voltar, só tem um barco só e só volta a nata. Sabe? Existe um fato muito maluco que aconteceu em Tenochtitlan, que assim que o Hernan Cortes desceu, os caras acharam que ele era o Quetzalcoatl. E aí deram uma máscara de Jade para ele, umas plumas, tipo uma roupa carnavalesca que a gente consegue visualizar hoje no carnaval brasileiro. E ele pegou, guardou essa porra no barco, voltou, levaram ele para o topo de uma pirâmide e fizeram um sacrifício diante dele. Pô, só que o Hernan Cortes era católico e quando aconteceu um sacrifício pagão diante dele, ele sacou a espada e começou a matar todo mundo e o povo interpretava o Deus não gostou do sacrifício. E aí você imagina o banho de sangue que foi. O cara matou a galera porque a galera matou o outro. E aí, imagina, a galera da primeira filha ia estar molhada de sangue. E eu só consigo imaginar essa loucura num preso de prata. muito doido, muito doido. Ah não, mas ele, Cortes não era, ele tá bem ao norte aí, né? Mas ele não era só loucura não, o cara ele saiu manipulando as nações ameríndias, jogando uma contra a outra, ele era senhor da sombra. Caraca, era isso, era isso. E aí ele conseguiu dominar um impasse de três âmbitos bem importante perto de Tenochtitlan. Aí ele encaixa como um senhor das sombras, mas ele encaixa na loucura de um preso de prata e um apaixonado pela aventura como um Fiana, por exemplo. Eu não sei o Hernando Cortes, mas o Ayanguera é da senhor da sombra. Isso daí é uma certeza que eu tenho. Eu defendo a sua certeza. mas, de novo, Brasil, Brasil, galera, que a gente chegou primeiro no Brasil. Vai, cara, é o senhor das sombras português, muito filho da puta. Cara, eu acho... Mas olha só, Oxô. É um Antônio das sombras. O Manuel das sombras é foda. O cara vem pra cá, matou todo mundo e abriu uma padaria. Como se chama? Eu chamo, meu nome é Manuel Sombrio, pretende ser o clã de girls do Manuel das sombras. Cuidado com o meu clave, e ela é feita de pau no Brasil. Ai, ai, que bosta. Cara, eu vou com vocês aí, mas eu acho que não era só o senhor da sombra, não. Eu acho que veio a baixa ralé dos presos de prata também pra cá. Saca? E o roedor de osso, óbvio, né? É, claro, o roedor de osso... Sempre tem algum infestando... Todo navio tem ralé mas eu imagino que a baixa nobreza dos que tenham vindo pra cá é... Isso aí, óbvio, né, gente? Antes das guerras napoleônicas e tal tudo, eles vieram pra cá pra conseguir títulos e terras e fazer riqueza e tal tudo, porque lá na Europa eles eram porra nenhuma, sacou? Então eu acho que preso de prata os senhores das sombras que estavam metidos também, né... Eles têm uma veia dentro da igreja católica e já tem os jesuítas mais perversos, talvez, vamos dizer assim. Por que não os filhos de Gaia que chegaram aqui, olha, vamos levar a palavra de Gaia lá pros caras, sacou? Porque não é achar também ah, virem pra cá fuder tudo e aí foram os senhores da sombra que são filha da puta. Não, não. Tinha querendo fazer ser bonzinho e sacaneando aí. É, historicamente os jesuítas fizeram muita coisa errada, mas não quer dizer que todos os indivíduos lá eram ruins, né? Não, não, exatamente, mas eu acho que é aquela coisa que você quer fazer um bem, mas do seu jeito, né? Existe a instituição, é, então... Eu pensei no fato também da extração de madeira, a ideia da produção começa a chamar atenção do que seria o futuro dos andarilhos e o asfalto. Até depois quando surgem os senhores do engenho, né? Que é um dos símbolos de tecnologia agrária no país, mas isso mais pra frente. Mas a extração de madeira, a extração de matéria-prima pra sustentar toda a engenhosidade europeia, eu acho que isso chama atenção, falou, tem material bom vindo de longe, fiquem de orelhas em pé. Aham, novas rotas comerciais, né? Essa coisa toda. Existe um livro chamado Bêbados, Náufragos e Degradados, que conta a história do primeiro ciclo de pessoas que vieram, que comporam a sociedade brasileira. E eram pessoas que sofreram extradição em Portugal e não faziam parte do ciclo moralmente bem quistos lá. Então, cria-se aqui uma sociedade sem honra, mas com princípios de sobrevivência e ter que contar um com o outro. Então, você tinha puto em estado final, batedor de carteira, ladrão incurável, essas desgraças, assim, compunham uma pequena vila no Brasil. E dá um puta plot, é isso aí. Olha, mas existe também uma lenda antiga, e aí, como é lenda, não pode ser tratado dessa maneira, com evidências factuais e tudo, de que os fenícios estiveram no Rio de Janeiro, há muito tempo atrás. que você já ouviu essa história? Não. Eu já. Na Pedra da Gávea, existe o que parece uma escultura abandonada ou incompleta, algo assim, de um rosto, que é muito parecido com um monumento fenício antigo. E os fenícios, eles eram excelentes navegadores e tudo, então existe essa lenda. Talvez, eu não tenho certeza, mas, sei lá, de repente existe alguma evidência de algum escrito na terra, alguma coisa assim. O fato é de que isso não é comprovado, mas essa lenda pode ser tratada como, sei lá, talvez um sinal de que já os peregrinos silenciosos já tinham pesquisado na terra brasileira em tempos de memoriagem. O que condiz com o background da tribo, né? E, para vocês, quais são os motivos para a vinda dos Garou? Ah, os Garou acompanham seus parentes, né? E não apenas literalmente, mas uma vez que existam parentes aqui, eventualmente nascerão garotos também. Não sei, acho que isso por si só já basta. Aham. Não acho que existe, digamos assim, um metaplote tribal para que eles tenham vindo para cá. Isso é uma coisa que a gente pode até desenvolver no nosso projeto. Então, assim, eu acho que para você falar de algum motivo relacionado à tribo ou à nação Garou, por assim dizer, tem que ser algum caso específico. Então, para os casos específicos a gente pega as exceções. Garros Vermelhos, por exemplo, acho que a existência deles aqui tem que ser muito bem justificada e talvez essa justificativa com imigração de parentes ou nada assim, mas sim uma decisão tomada de repente por um campo da tribo ou então, sei lá, em alguma missão que os Garros Vermelhos decidiram que só podia ser realizada no Hemisfério Sul, sei lá, algo assim. É, indo nesse barco da exceção sul aí, eu acho que os Garros Vermelhos em principal é um motivo talvez pedante, mas eu acho que encaixa perfeitamente com a tribo que é a ideia de proteger um recanto da Wilde, agora já descoberto pelas Fúrias Negras, entendeu? Você tem ali um novo território e eu imagino que os Garros Vermelhos tenham vindo pra cá por último. Eles não têm parentes, não têm porra nenhuma, mas aí, de uma hora pra outra os caras descobrem que tem um grande recanto da Wilde, grandes extensões de território dedicada à força da tríade da qual eles defendem, então, porra, nós vamos lá travar essa guerra porque essa guerra também é nossa. É mais, talvez, na visão de um Garros Vermelhos, essa guerra talvez seja mais deles do que de qualquer outra tribo. E, cara, eu acho que não são os Garros Vermelhos que se sentam nesse caso da exceção. Só um segundo, cara. Acho que o Indigo, os portadores da luz também. Como aqui está muito distante da terra natal e também da cultura deles, a imigração deles para o Brasil se torna uma coisa que talvez necessite de uma justificativa no Metapot. uma coisa mais pontual. Eles acompanharam os parentes. Sim, é. Então, sei lá, até mesmo para os portadores da luz. O pessoal pode dizer ah, mas, poxa, no Brasil existe uma colônia oriental grande, etc. É verdade, mas os portadores da luz são os menos numerosos na nação Garrô e eles são conhecidos por serem reclusos. Então, eu acho que os portadores da luz que surgissem aqui, em sua maioria iriam pro Oriente mesmo. Então, a estadia deles aqui tem que ser justificada em ondas. Vamos colocar assim. Sim, sim. Enquanto se o resto pode ser simplesmente ah, vieram com os parentes e se estalaram. Eu, eu estava, eu ia pontuar sobre a questão dos, dos garras vermelhas, cara, porque existem relatos, eu estou me baseando bastante em relatos por conta do, do contato que eu tenho, né? Existem relatos de, de, de padres que tinham visões antagônicas sobre essa terra, né? Só pra poder ilustrar pras pessoas. Tinha padre que vinha pra cá, cara, e escrevia o, 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 o diário dele dizendo, ó, agora eu descobri que eu sou um puta pecador e estou pagando meus pecados porque eu estou no inferno. Tem mosquito, tá caô, tô no meio do nada, tô, tô fudido. E tem um cara jogando bola. e tem, e tinha outros padres que faziam relatos assim, cara, eu acho que eu fui promovido, cheguei no céu, esse negócio é massa de mara conta, né? Tem bicho, tem fauna, flora, o diverso, tá com a parada toda e tal. Então, assim, é muito do ponto de cada um. Eu acredito que a, a vinda, por exemplo, dos garras vermelhas pro Brasil, é, é parte de, as notícias correrem e eles descobrirem que ainda há um território final pra tentar se manter o máximo na wild possível e que, de fato, é uma guerra perdida porque a gente tá motosserra em tudo, né, velho? Então, é, eles podem ter sido os últimos a chegar, isso aumenta o ponto de fúria deles, né? É, inclusive eu mexeria até em sistema quando eu trabalhar com garra vermelha aqui no Brasil porque é uma guerra perdida em loco, tá ligado? É, você tá perdendo tudo, não só o valor de humanidade como a população crescendo, como a natureza desfacelando em uma velocidade astronômica na sua mão e aumentaria tranquilamente mais ponto em fúria pra um garra vermelha aqui no Brasil. É, eu, só pra ser do contra mesmo, aí eu acho que, tipo, pra um garra vermelha ele não vê isso só na Amazônia, não, né? Ou só aqui no Brasil, pra ele em tudo quanto é lugar que ele vai e ele tá vendo isso daí, então eu não acho que essa mudança sistemática que você tá propondo, ela seja algo pontual pro território daqui. Você tá jogando com o garra vermelho você tá fudido, essa guerra perdida tá acontecendo em todo e qualquer lugar que você for. Eu concordo com você, Choco, mas o apontamento do PNL é interessante, eu acho que a gente pode fazer uma melhoria que é o seguinte, desculpa, melhoria, não tô querendo ser arrumado, a ideia é boa, mas é porque eu acho que fica mais coerente se, digamos assim, a mudança do sistema fosse já na fraqueza tribal, porque eles não conseguem recuperar gnóstis sem terra selvagem, não é? Isso. Pois é, acontece que não existem lobos na América do Sul, então talvez aqui eles tenham dificuldade tanto na região urbana quanto na região selvagem, sei lá, na região selvagem a dificuldade seria menor do que na região urbana, mas é uma dificuldade ainda assim. Entendi. Entendeu? Porque não é o território de caça dele, aí eu acho que faz sentido. É, acho que o narrador pode trabalhar isso daí. De certa forma, a gente foi justificando aqui, a gente falou fúria negra, corredor de osso que vem em tudo quanto é lugar, os filhos de Gaia, a gente deu a primeira ideia dos jesuítas aí. Gente, isso é só a porta de entrada, tá? Ouvinte, não quer dizer que todo... E não é a única também. É, exatamente, a gente tá só aqui soltando ideias ao vento e esperando o feedback de vocês aí pra gente poder colocar isso no nosso sistema. A gente não falou dos Fianna nem dos Cris de Fens, mencionando andarilhos do asfalto, garras vermelhas, acabamos de falar, senhores das sombras também, peregrinos silenciosos também, só uma pincelada, vamos trabalhar isso melhor. No caso do portador, o Pedro já mencionou, presos de prata, o quitena, e aí a gente para por aí que o Indico não vai vir pra cá nem fodendo. É, assim, cara, você quer muito jogar com o Indico em São Paulo, senta e enche o saco do seu narrador até ele deixar, aquela coisa toda, né? Como eles virem pra cá em massa não justifica, nem na guerra da Amazônia, na minha ideia. Então vamos trabalhar isso daí, então. E os Fianna, simplesmente seguindo seus parentes, porque os parentes vêm pra cá, como é que é? Ó, eu acredito que o Fianna, a tribo Fianna, ela não é, ela não vai puxar do original. Tanto é que se você, por exemplo, pegar algum, acho que o livro da tribo dos Fianna, um arquétipo deles é um caipira, cara, tocando o violão. Aham. Depende de como o arquétipo vai ser trabalhado. Se você quer alguém que seja um dançarino da lua, um bom de gogó, aquela coisa toda, beleza, você pega os Goianna fora aí, joga tudo nas duplas sertanejas e tal, o caipira como foi o arquétipo de lá. Se você quer o cara mais ligado a algumas tradições, o Cabra Macho, como a gente já conversou uma vez, você pode pegar o cara muito nordestino, a galera aí do bando de Lampião, você devia ter alguns Fianna ali, bem grosseiro, tá ligado? Bem grosseiro. Ou se você quiser puxar pro arquétipo genético, que é o pessoal do sul, abaixo de São Paulo ali, você tem umas Fianadas ali misturadas, porque você vai ali pra Curitiba Fora, você tem uma galera bem grande ligada com o Folk, essa parada toda. Então você tem espaço pra isso. Ah, mas nem só isso, cara. Eu acho que... Não, não, não só isso. Eu digo assim, é porque o... esse calor, a paixão, esse calor humano e com a preça aos parentes que o Fianna tem descrito no livro e traduzido pra gente, é natural do brasileiro, velho. É essa receptividade calorosa, esse povo hospitaleiro e tal, então bate muito bem com vários espaços no Brasil, com algumas exceções e aonde não bate com o calor humano, você bate com arquétipo genético. Eu acho engraçado, Pena, quando você fala assim do jeito hospitaleiro dos Fianna, né, vai lá perguntar pros presos de prata e crie diferença que invadiram as ilhas britânicas, mas isso é só... É, ou vai perguntar pros próprios Fianna, né, que vai... E vai da Inglaterra pra Escócia, da Escócia pra Irlanda, vê lá o tanto que eles são hospitaleiros. O povo tem mania de achar que Fianna é amigão do povo, não tem porra nenhuma disso. Ô cara, olha, eu acho o seguinte, pra começo de conversa, os Fiannas são essas mais ligadas aos parentes, então com certeza eles acompanham os parentes deles na imigração, né. Mas eu acho que falar sobre a galera lá do sul do Brasil, aí já é, sei lá, ser muito precioso com essa cultura celta, essa coisa assim. Acho que no Brasil isso simplesmente não existiria, entendeu? E eu tô falando desses motivos celtas, essas coisas assim ligadas bastante à Irlanda e tudo mais. Eu acho que a cultura Fianna nessa região aqui, ela teria outra roupagem. E aí eu concordo plenamente com Pena quando ele citou o Lampião e essa galera aí cabramacho do Nordeste, entendeu? Acho que isso faz muito sentido com o Fianna. Não só a cultura, não só esse lance da, digamos assim, da celebração misturada na violência, mas existiu uma pequena imigração irlandesa no Nordeste. Eu não vou saber entrar em detalhes sobre isso, mas um dos nossos pesquisadores no nosso projeto ele já pincelou essa informação aí pra gente. Além disso, cara, os gauleses, o pessoal lá da região do que hoje é a França, Espanha, eles eram Fianna também, eram Celtas. Então eles com certeza vieram junto com as migrações ibéricas pra cá, entendeu? Eu só não gosto muito desse, dessa carga da cultura, essa carga britânica, Celta, do Brasil. Isso não faz sentido pra mim. e é por isso que eu fico tanto zoando que Fianna é pose. Cara, eu era Fianna antigamente, né? É uma das tribos que eu mais gosto, com certeza é a tribo que eu mais joguei, mas eu acho que simplesmente não cabe aqui. Assim como eu acho que os pesquisadores da Luz que existissem aqui, eles não iam ser a galera de kimono meditando e fazendo Kung Fu necessariamente. Você tá entendendo? Esses Esfianos aí eu vou te contar, viu? O lance é que a cultura ela se transforma. Embora, sei lá, o coração da nação e da cultura Fianna seja a Irlanda e tenha todas essas coisas celtas em volta, aqui isso não cabe. Sei lá, eu acho que isso se transforma em outra coisa. Beleza, enfim, vocês que são Fianna são vocês que se bigam aí. E pode concordar aí comigo, que eu conheço. Eu concordo. E cria diferença de uma tribo pra outra. Bom, aí sim eu acho que eles estariam mais concentrados no sul do Brasil. Eu também acho que essa cultura aí ela está bem mais forte do que a dos Fianna, entende? As colônias são mais organizadas, separadas em, sei lá, parentes, enfim, são mais fechadas também, essa coisa toda, né? Tem lugar aí no sul do Brasil que a galera aprende alemão, sabe? Tipo assim, existe uma, existem dois ou mais Brasils, com certeza, mas eu não sei, eu acho que o sul do Brasil e o restante, as culturas elas são bem distas, né? Eu acho que o pessoal lá do Rio Grande do Sul vai ter mais semelhança cultural com os uruguares, o pessoal daquela região, do que, sei lá, com um cara tanto tocantinho, tá ligado? Então, eu acho que isso parece com o Create Friends, vocês não acham? Nós estamos aqui, vocês estão aí, nossa cultura é essa, vocês são outros. Sim. Eu não tô querendo ser, sei lá, o ouvinte agora pode estar pensando assim, nossa, como Pedro é babaca, eu não tô querendo ser ofensivo nem nada, é só uma coisa que... Mas você aceitou o pequeno ouvinte? É um clichê, é um clichê e pode ser, sim, isso eu sou, mas pode ser um clichê, pode ser um clichê e por isso ser ofensivo a algumas pessoas, mas não é esse bem o intuito, é só tentando encaixar as coisas nesse nosso cenário. E outra coisa que eu acho também, cara, além do lance da... Os Chris Fens são desbravadores, eles estão lá em meio aos vikings, aquela coisa toda, então assim, eu acho que eles encaixam junto com os senhores das sombras pra tocar o terror, o foda-se mesmo e matar índio com aquela coisa dos bandeirantes, saca? Então beleza, vamos chegar a essa terra aqui pra sair e descobrir tudo que tem nessa bosta aqui e matar todo mundo que estiver na nossa frente e impor a nossa cultura sobre a terra. Eu acho assim, Chris Fens e os senhores das sombras eles existem em dois locais no Brasil, eu acho que os Chris Fens e os senhores das sombras eles, falando assim de maneira geral, eles se encontram em dois lugares no Brasil, onde eles se assentaram e nas fronteiras, porque os dois estariam tentando expandir os territórios, angariar mais poder, então estariam lá pra defender o que é nosso, digamos assim. Sim. Especialmente essas duas filhas. Pedro, só uma coisa, quando você fala onde os senhores das sombras se assentaram, você quer dizer no Palácio do Planalto? Olha o golpe, calma gente. Você acha que aquilo lá é Chris Fens? Calma gente, calma gente. Você acha que é Chris Fens, cara? Não, eu falei dos senhores das sombras. Ah sim, foi mal. Calma gente, calma, sem política, peraí. E com relação aos peregrinos silenciosos, que aí a gente fecha. Ah, então, eu acho que eles estariam aqui como eles estão em todos os lugares, né? Chega, dá uma passada? Não, 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 é. É, é um tribunal, é de tudo, mas então, eu estive em Foz do Iguaçu recentemente e visitei uma mesquita lá e tal. Foi mal e tal tudo. Porra, em Foz do Iguaçu, cara, eu fui lá no Paraguai, que que é demais isso? Que bosta, né? Se eu mesmo tivesse sido na Inglaterra, né, Chufo? Ah, eu fui, se fode aí. Mas vamos lá. E lá tem uma comunidade de árabes, eu não sei exatamente de qual é o que está lá e tudo, é, e acho que em São Paulo também tem. Ah, tem, no Paraná, tem a porrada de lugar. É, mas aí podem ser representando parentes, eu acho. Sim, sim, sim. É, não, a gente não vão ser estúpido aqui, né, e achar que porque tem, olha lá, tem japonês em São Paulo, tem que ter um portador da luz, todo mundo que está lá é parente ao portador da luz, tem uma... É, ô, Chufo, isso é uma coisa que eu acho interessante, São Paulo, você acha que existiria algum portador da luz em São Paulo? Cara, eu acho que em São Paulo existe de tudo, porque o que não tem em São Paulo não existe no Brasil. Não, mas eu fico pensando assim, um portador que mora e vive e faz todas as coisas dele em São Paulo? Não, cara, é em São Paulo, em São Paulo não. Eu acho que lá estariam os parentes, Sim, 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 mas é aquela coisa, cara, existem certas cidades e São Paulo está caracterizado como uma delas, que as cidades são extremamente plurais, então assim, colocar um garoto de qualquer tipo, na minha cabeça, tá gente, em São Paulo, é completamente plausível, exceto ano, na minha cabeça, exceto ano, garra vermelha, e na minha cabeça também o indigo, mas fora isso, é completamente plausível, e isso não é uma dificuldade na minha cabeça, entendeu? Não é assim, por que que eu vou justificar que existe um portador da luz interior em São Paulo? Porra, isso é idiota, existe em Nova Iorque, tá no livro. Não é que não possa vir um ou outro, mas eu acho que a complicação começa quando, especialmente os jogadores do Brasil, talvez justamente pela falta de material, eles começam a querer situar aqui os garotos com a mesma demografia, com o mesmo poder, ou de repente com a mesma cultura, eu tava criticando o Luciano por causa disso. Sim, sim, não, eu concordo com você. Acho que as coisas se transformam. Então assim, São Paulo, eu não conheço a cidade, nem o estado muito bem, mas assim, eu não acho que seria um local para os portadores da luz. Existiria alguns lá? Sim, mas só que eu acho que um local mais apropriado para eles teria que necessariamente ser mais afastado, mais isolado, talvez na mesma região, só que não exatamente no centro cultural, lá e tal, e urbano, que é São Paulo, entende? Sim, sim, imagino, sei lá, eu também não vou saber, mas existem várias colônias de São Paulo, essas colônias de parentes, no interior do estado, eu acho que a coisa vai funcionar mais nesse sentido do que o cara lá no bairro da Liberdade, porra. É, eu acho que fica mais legal também para o jogo de lobisomem, porque, cara, a gente tem que lembrar que todos, todos os lobisomens são selvagens, então, mesmo o andanismo do oisfalto, ele não vai ter a mesma mobilidade urbana, e mesma facilidade, tal, do que um adepto da virtualidade. Sim, perfeito. Então, assim, quando você sai da selva, aí você fica, desculpa, quando você sai para a selva, você fica mais propenso a encontrar os garolos que você está querendo colocar, às vezes, lá no centro da cidade, né? Eu, sei lá, cara, eu tenho essa impressão de que as pessoas, quando vão jogar no Brasil, querem colocar um octena no centro de Belo Horizonte, um portador da luz fazendo caílindô enquanto dança capoeira, isso não dá certo. não quer dizer que não é possível, gente, mas não é se achar que todo calindorane no Brasil ele luta é capoeira, né? Calma, né? Vamos... E isso é uma coisa que é importante dizer porque o pessoal vai falar assim, pô, Pedro, existem artes marciais, no plural mesmo, tipicamente brasileiras e tal, poxa, por que os portadores da luz não poderiam ter aqui uma versão do caílindô? Porque não é a mesma cultura, cara, porque não serve para o mesmo propósito e não tem o mesmo significado cultural. Então, então, beleza, os fianos daqui, eles também bebem, fazem os mesmos rituais nas suas assembleias? Fazem, só que eles têm outras caras, outros elementos, Eles vestem outras roupas, vamos dizer assim. De novo, né? Fazendo os nossos saltos temporais aqui, então, o livro, o Reja Cross de Amazon e a grande, o grande metaplot que a White Wolf traz a respeito do Brasil é a guerra na Amazônia, né? Que, de novo, a recomendação aí para os ouvintes, Amazônia Selvagem e o Quebra do Osso de número 9, eu acho. Ou o Quebra do Osso, procura, porra, não lembro o número agora. Então, vamos rapidão aqui falando a respeito da guerra da Amazônia. Enfim, os Garou e os Fera, eles lutam uma guerra entre si e contra as forças da UIRM, né? Existe uma certa coalizão, um comando de guerra que é liderado pelo Golgol, que é extremamente tosco, mas... tá lá no livro, beleza. Então, eles tratam essa guerra. E, como os próprios livros da White Wolf falam, que a guerra da Amazônia, a Amazônia não é um lugar para amadores, né? E eles falam da guerra ser, em especial, tá, gente? os livros da segunda edição. Eles falam da Amazônia ser algo como o último campo de batalha ou o campo de batalha definitivo. Tudo isso muito antes do Metaplot ser extensivamente desenvolvido na edição revisada. E aí, tem essa coisa toda e lá, Lobo luta contra os Balã e que luta contra os Mocolé e nisso tem os Fomô de quatro braços, cada um com a metralhadora atirando bala de prata. É a porra toda aquela mesma. É, o trem lá é a porra toda. O Brasil é o carnaval mesmo, né, velho? O Brasil é o carnaval até na Amazônia, caralho, velho. Então, a guerra da Amazônia é esse respeito. Os garotos estão lá meio que defender o último bastião, né? Agora, não só da Wild, mas praticamente como se fosse o último bastião de Gaia. É uma coisa pulmão do mundo, Eco 92, essa coisa toda. O que vocês acham desse plot? Ah, cara, eu acho ok, mas acho pouco mal trabalhado mesmo, né? Pouco descrito e é aquela coisa assim, tá tendo uma guerra geral. Entendi. Acabou a descrição. Sei lá. Podia ter algo mais bem feito. Cara, eu não sei se foi muito mal trabalhado ou se aquele famoso é o que tem pra hoje. você pega os caras de composição de atributos, como a gente falou alguma vez atrás, três em computador você sabe editar um texto no Word. Então, o conhecimento dos caras era muito vagabundo pra algumas coisas. Tipo assim, eu não sei em que estava focado o escritor ou o editor dessa porra, mas tipo assim, não tem nada a ver. Essa mesma mata que ele descreve na Rage Across Amazônia pode ser jogada numa floresta tropical no meio da África. No Congo, né? É, que tem mata pra caralho, que chove e que tem lagoa, tem cachoeira e mocolé a porra toda. Então assim, ficou muito generalizado, sabe? Vamos desvestir um lugar e vestir no outro. Ficou vagabundo, cara, porque, sei lá, até alimenta um preconceito idiota de que lá na Amazônia só tem mato. Pô, coloca uma Guerra da Pura 2.0 como o jogo fala aí das criaturas entre si na Amazônia e tal, mas não caracteriza isso direito. Tá parecendo qualquer coisa. A minha principal bronca a respeito da Guerra da Amazônia é que, como vocês falaram, é simplesmente uma guerra, né? Uma das coisas que eu mais gosto de Lobisomem é o jogo se tratar sem tanto de espiritualidade. E aí você tem uma guerra que é travada na base da metralhadora. As ilustrações são os garou com metralhadoras dedicadas, enfim, aí atira pra tudo quanto é lado. O Brasil não tem nenhum tipo de espiritualidade, de reflexo espiritual ou espíritos. O que é um absurdo, né? Do tipo. É, exatamente. Então, a guerra me incomoda por causa disso. Porque assim, ah, vamos lá defender o território. É um jogo de war quase, sacou? É. Se você começa a fazer isso de uma maneira, olha, não, tem um maldito lá, tem isso, tem aquilo, não sei das contas. Mas aí eu acho que justifica a guerra, o jogo, né? Eu acho que é um dos principais problemas aí da Guerra da Amazônia. E aí, o grande vilão da Guerra da Amazônia, não só ao irme, é a Pentex. Pra vocês, quais são os planos da Pentex na Guerra da Amazônia? A Pentex é quando o GG resolve colocar a Petrobras. Década de 30, década de 30. Ah, cara, acho difícil falar qual o plano da Pentex, mas dizer o que que ela faz no Brasil. A Pentex com o Pentex mesmo, depois do, da refinaria de óleo lá no Velho Oeste americano, cabe tranquilamente aqui como o surgimento da Petróleo do Brasil. É, a gente fica criticando, né, o cenário Capitão Planeta, mas ele encaixa aqui. A gente tem uma parte de desastre do natural causado pelo homem que pode servir de forte. É citar aí umas recentes da Samarco, aquela coisa toda, e também todo o lance do desmatamento na Amazônia. Mas assim, tornar isso o motivo central da guerra, eu acho um erro. Não, sim, também não concordo. Eu acho que ele faz parte de um plano de fundo e os planos da Pentex, eles são bem-sucedidos justamente por não serem, assim, o ponto central dos conflitos. O ponto central dos conflitos, no meu ver, tem que ser o choque de identidades e culturas. Pedro, me permita tentar entender da seguinte forma, que a, principalmente no Brasil, a Pentex é a institucionalização da UIRM. É, a institucionalização e a, digamos assim, todo o pensamento cientificista da UIRM, né? Isso, isso. A metodologia, é tipo um ramo da tecnocracia. É, tipo assim, humanos, comprem a UIRM, comprem a ideia da UIRM, humanos. E é vendida a corrupção, em pacote, fardo, eu entendo dessa forma com vocês. E aí, cara, você tem que entender quando é que essa institucionalização chegou no Brasil. Por quê? Por ter um país de base agrária, a gente tinha um pouco da UIRM aqui, desde os senhores do engenho, aí você tem o engenho em si, que é uma característica muito clara do andareiro do asfalto e tal. E aí, você tem até a chegada das grandes corporações, as primeiras empresas, os primeiros interesses no Brasil, foi no final dessa guerra de coronéis que vai até 30 quando Getúlio Vargas toma o poder. É, mas não a Pentex, a indústria, a entidade em si, mas o plano positivista, a exploração, o conceito e tal, ele já está presente desde a, sei lá, desde a época que os portugueses começaram a cortar tudo que é pau Brasil e levar para lá e acabou deixando a espécie de árvore em extinção no Brasil, tá ligado? Olha só, o Brasil tem um nome baseado numa espécie extinta e extinta porque houve uma grande exploração baseada em lucro. Isso, se não for a UIM, não é mais nada, entendeu? Mas não é a Pentex ainda. Não, 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 é a UIM mesmo. Então, por isso que eu volto a pergunta do Chocos, os planos da Pentex, eu consigo enxergar a Pentex ou o arquétipo da Pentex através da década de 30. Até porque você tem muito mais contato com a europeização potente em produção literária, na semana de arte moderna, estamos próximo de um governo ditatorial de 15 anos de Getúlio Vargas, sabe? De uma institucionalização de um governo que as pessoas estão fazendo, lembra qual é o lema da Pentex, né? As pessoas fazem uma merda desgraçada para o planeta acreditando que estão fazendo o bem para a nação, o bem para o planeta, que é o cara que trampa lá dentro da Pentex. Então, isso fez parte dessa linha governamental. Sem pensar nesse zeitgeist, aquele famoso espírito da época em que os países entravam em frentes fascistas, né? como Alemanha, Itália, Japão e também o Brasil com os camisas verdes. E isso não está distante da Pentex porque esses movimentos fascistas e totalitários eles têm um lance de uma ligação com o pensamento científico, né, cara, de produção. Sim, sim. É enorme. Então, beleza. Para já puxar o gancho aí, atualmente nós vamos de salto em salto. Porque até para você ouvir, para você ver a história toda, aí você vai ter que baixar o livro quando ele estiver pronto. Quais são as forças atuais da UIRM no país? A não ser a galera do Senado e Congresso. Já falei. A Pentex. A Pentex. Tá ok. O Pedro aí já deu o exemplo aí da barragem da Samarco aí recentemente, matando o Rio e tal, o espírito do Rio já foi tudo por saco essa porra. Foi. Cara, eu acredito que a UIRM ela teria uma grande força no Brasil através de, sei lá, talvez uma reunião do conceito da fome, porque o Brasil enfrentou esses problemas na década de 90. É imprenta. Mas assim, quem lembra bem aí da década de 90 sabe que a gente saiu de um estado bem mais calamitoso para uma melhoria assim enorme. Então, o que o Brasil viveu algumas décadas atrás é muito sinistro. E não só a fome literal, mas também toda essa devastação que ocorre na natureza, etc., que é tudo uma espécie de consumo, por assim dizer. Então, acho que aqui a UIRM ela teria, sei lá, algumas grandes entidades relacionadas à fome e extinção. Talvez um culto ou algo do tipo. Bom, eu acho que essa fome eu vou corroborar a sua ideia, Pedro. Eu acho que essa fome ela agrega inclusive massas. As massas por ter algo em comum que é essa fome vão em busca de algo que possa saciá-los ou pelo menos dar a sensação de saciabilidade. A gente tem uns problemas que eles são mais ou menos insolúveis, porque eles têm uma origem relacionada à geografia, ao clima e tudo mais. Então, êxodo rural, por exemplo, é um problema que, infelizmente, na época que aconteceu e quando ainda acontece, é uma coisa que não vai parar porque as pessoas elas passam fome em regiões. Eu acho que tudo isso teria uma grande dimensão espiritual no Brasil. Como eu falei, talvez uma entidade, um culto, alguma coisa do tipo. Malditos e coisas do tipo, né? Até pra não ser uma coisa assim, ah, não, a gente tem que ir lá só lutar contra uma empresa, né? Então, apesar de que eu acho que em qualquer lugar a Pentex não pode ser simplesmente isso, uma empresa, boas. Não. Não é. Dançarinos da Espiral Negra. Dançarinos da Espiral Negra? É, tem em todo lugar. Como tem. Oh, aqui tem muito, velho. Aqui tem muito. Aqui na esquina quem tem a dança da Espiral Negra é bizarro, velho. A gente não pode esquecer também de vampiros. É, vampiros e ananase, né? Porque aí, cara, ananase, elas são, de certa forma, conservas da Wyrm também, e com certeza na América do Sul elas seriam extremamente numerosas. Então, aí agora uma coisa que foi completamente relegada pela White Wolf, aí eu queria saber de vocês qual que é a posição do Brasil, dos Garou do Brasil, claro, dentro da nação Garou como corpo político? São só as matilhas que estão aqui escassas? Existe algum tipo de organização? Como é que é que funciona na cabeça de vocês? Cara, eu acho que com a chegada dos Senhores das Sombras e do Grande Prata com a imigração Europeia pra cá, a primeira coisa que eles procurariam fazer é, primeiro, os presos de prata, a primeira coisa que eles fariam, eu imagino, seria fundar uma nova casa. Talvez não necessariamente com planos de prosperar aqui, mas talvez até motivado pela loucura da tribo mesmo, né? Ah, não, sou bom o suficiente, vou começar um novo reinado preso de prata aqui. Um rei lá da Europa disse que o sobrinho devia herdar a terra no ocidente veio pra cá e tal. Então, eu acho que existiria uma organização de casas pros presos de prata, enquanto que os Senhores das Sombras, eu acho que eles estariam mais preocupados em ficarem, ficar fortes e estabelecer território. Eu concordo que existiria uma força política aqui dentro, em especial pelas duas tribos, e não só pela loucura, mas exatamente a estrutura de poder que as duas tribos estão acostumadas, né? não só as duas tribos, mas os outros garotos também. Pensar em uma casa estabelecida pelos presos de prata no Brasil, dá pra se assimilar muito bem como o Dom Pedro I fez, cara. Dom Pedro é português, aquela parada toda, mas ele veio pra cá, surgiu talvez um pouco de sentimento dele de pertença ao local, mas mais do que isso, surgiu uma corte em volta falando, não, Pedro, seja do Brasil, seja dos nossos, fique conosco, represente o povo, entendeu? Assim como um preso de prata seria, se veria nessa loucura o dever de representar os garotos aqui e fazer uma casa, né? Fundar um um passo. Então é basicamente um mesmo, um espelhado interessante. Eu não penso nos senhores da sombra como contrários aos presos de prata aqui no Brasil, eu penso neles como um poder paralelo, né? Obviamente louco pra destroná-los e ou mantê-los como marionetes, não é uma guerra declarada. Não, não, até porque na minha cabeça essa formação de um corpo político liderado pelos presos de prata, isso serve às propostas dos senhores da sombra. Sim, claro. Sim, sim, sim. Não faz sentido pra caramba. Aí a ideia do poder paralelo, né? O senhor das sombras se ele quiser agir paladinamente pensando na pureza da prata, na loucura, na ostentação da nobreza, ele vai ignorar que exista um poder paralelo, ele vai pensar em inimigos. E isso continua mais uma vez servindo aos preceitos dos senhores das sombras, né? Exatamente como eles querem, segurando ali a cadeira atrás e servindo de certa forma pra poder serem servidos. E eu acho que esse corpo político ele seria, ele teria adeptos das outras tribos também, é como eles estão acostumados, saca? Eu acho que fica uma coisa muito distante, você fica aqui e só que tudo que tá acontecendo tá lá, entendeu? E aqui só tem matilhas, você tá longe de tudo, de toda a política que tá acontecendo na Nação Garou, os conclaves, os metaplot todo, entendeu? É tudo lá. Porra, aí aqui ficam uns gatos pengados aí, correndo em matilha aí, foda-se, sacou? Porque senão a gente vai acabar simulando de novo a mesma história de Cônia e Metrópole, né? Tem que ter uma potência nossa em que as nossas alterações, as lutas contra os devoradores de qualquer outra coisa e tal, afete o lado de lá também. Assim como a nossa economia, se ela fechasse as pernas, afetaria lá. Outra tribo que eu acho que ela estaria bem organizada aqui seria uma escura negra, como a gente já falou, né? Mas aí mais voltada à questão desses recantos selvagens. Os roduros de ossos, os andadinhos do asfalto, os peregrinos flenciosos, os portadores da luz, eu acho que eles estariam organizados mais ou menos como eles estão pelo resto do globo. com uma particularidade específica, não. Então, assim, a organização social dessas tribos seria basicamente a mesma. Talvez uma exceção aí para os portadores, porque, como eu tinha falado, os que eu acho que existiriam aqui, eles estariam ou seriam nativos da terra, mas sem mesclados àquela cultura, né? Ou então existiriam colônias de parentes. e que tipo de respeito, vamos dizer assim, ou de representatividade você acha que um corpo político desses teria lá fora? Os portadores de prata seriam considerados uma casa menor, como essa conversa. Então, todos os outros, todas as outras tribos nobres, elas acompanhariam mais ou menos essa interpretação. Os fianas veriam, os fianas irlandeses veriam os fianas brasileiros, os americanos, como o primo distante que não é exatamente, que você não reconhece exatamente como da sua família. Isso. Né? Então, todas essas tribos nobres. Aham. Agora, as tribos ralé, né? Os peregrinos, os peregrinos, O cara não ia achar que ia ser o primo pobre dele, né? Não, aí não tem diferença. Aí não tem diferença, né? Tá ligado? Agora, eu fico pensando sobre os uctenas. Acho que existiria, aí sim, uma visão dicotômica entre os uctenas lá da Mesoamérica, os mexicanos, e os uctenas nativos do Brasil. E aí, cara, é que o campo, né? Pelo menos um campo ou um outro tipo de organização social específico dos uctenas sul-americanos. Então, chegou aí agora na hora do nosso desafio de posto. Que os ouvintes já sabem, né? A gente faz a pergunta aqui agora, vocês podem mandar pra gente as nossas, vocês podem mandar pra gente as suas considerações a respeito do desafio. E também a respeito do cast todo. Nosso e-mail é nação garoa arroba e arroba ponto com ponto br como vocês bem já sabem. Mas então, vão lá então pro nosso desafio. Caras, dessa vez, eu tenho três desafios de posto pra vocês. Eu vou fazer as três perguntas, vocês escolhem o que vocês vão responder. Não, vamos responder as três. Não, aí vai demorar pra caralho. Eu vou fazer as três perguntas e aí, Pedro, você pode escolher um, o Pena pode escolher o outro. Não tem problema, não. O primeiro é o seguinte, né? A gente falou da guerra da Amazônia e tal, tudo, essa coisa toda. Eliminando as raças metamórficas que já existem, qual raça metamórfica vocês fariam baseadas num animal da fauna brasileira, tá certo? e qual que seria a função dele para com o Gaia, beleza? Esse é o primeiro. Vocês podem pensar aí. Ok, maneiro. Segundo, segunda pergunta, ok? Vamos lembrar, galera, isso aqui é Brasil, beleza? Vocês vão pegar as 13 tribos que vocês vão fazer, as 13 tribos que tem no jogo, vai pegar o estereótipo de cada uma delas, né? As suas qualidades, seus defeitos e tal, tudo, e vai escalar um time de futebol. Nossa! Como assim, cara? Uai, cara, tipo assim, agora eu entendi o porquê que você deu opções de perguntas, Tipo assim, como que eu consegui fazer isso? É, mas o Dentinho não tá aqui, o Dentinho gosta de futebol igual eu, vocês não gostam de porra nenhuma, então, enfim, é aquela coisa, o senhor dá sombra, o cara mais cerebral, planeja e tal, tudo, coloca ele no meio de campo ali pra armar a jogada. Cara, na moral, faz um quebra do ovo com o Dentinho. Só sobre futebol. Melhor do que isso. É, a gente já fez com o Dentinho e Cone, com o Largo e tal. Não, não, esse é um dos desafios. O terceiro desafio, ok? Lembrando que o ouvinte pode escolher qual que ele vai responder também. O terceiro desafio é se Lobisomem ou Apocalipse, de novo, os estereótipos das tribos, tá ok? Se Lobisomem ou Apocalipse fosse uma novela da Globo, quem interpretaria cada uma das tribos? Adorei. Ah, meu Deus do céu. Essa escalação aí que merece ter até imagem, velho. Vocês escolhem, vocês escolhem qual o desafio. Caralho, velho, que roubado. cara, eu posso responder os três, mas a escalação, eu não consigo fazer uma escalação do último, eu consigo falar um cara. Que seria? Ah, porra, o Edmund, é né, garrafo vermelho, animal, não? Não, porra, não é o jogador, é aquela coisa, o senhor da sombra, eu colocar ele no meio de campo, lateral veloça, já coloca ali o lateral esquerdo pra correr, fazer os cruzamentos, então tudo, e o peregrino silencioso, cria de ferns e o indigno ataque, que aqui o negócio é pau quebrano, sacou? Entendeu? Entendi. Caralho, quem é o juiz? Dançaria no espiral negro, pô, eles são tudo corruptos, rouba, pode ser se eu da sombra também, né? Ao invés de ser uma novela da Globo, pode ter um elenco de atores de novela, porque aí cai mais fácil o estereótipo. Isso, isso, caralho, não, nossa, que ideia, que ideia, se lobisomem o apocalipse, né, vamos pegar aqui agora os estereótipos das tribos, se lobisomem o apocalipse, já estou afiado aqui, se o lobisomem o apocalipse fosse, uma pornô chanchada, do cinema brasileiro, quais seriam os atores, que interpretariam cada uma das tribos? E agora você pode pegar qualquer ator, de qualquer emissora. Tranquilo, Ah, mas não só ator, vamos usar os personagens. Não, ator, não, não, é ator, eu quero fazer um filme aqui, velho, eu só faço a porta do desafio. eu vou colocar aqui, o senhor da sombra é o Francisco Coco. Bota o ferro, eu sei, eu sei. Na hora, na hora, na hora, peraí, peraí, o preso de prata, vamos fazer em conjunto, porque senão vai demorar um século, né? Vamos, vamos passar esse desafio. O preso de prata, com certeza, é o Raul Cortez. Não, peraí, o preso de, não, o Raul Cortez não, cara. É, o preso de prata doido. Tem que ser o Lima Duarte, eu prefiro o melão, tá ligado? O Lima Duarte. O Lima Duarte. Obviamente. Beleza, o Francisco Coco e o Lima Duarte, para a senhora da sombra e o preso de prata, respectivamente. Cara, o Garra Vermelha, tinha que ser tipo, sabe aquele arquétipo que a Globo usa? O Prota. É, pode ser, vai. É o Prota, porra. Com certeza, no Garra Vermelha é o Prota. E olha, cara, o Peregrino, tem que ser aquele cigano Igor, tá ligado? Bota fé. O cara vai chegar com aquela cara e dar a notícia, né? E foda-se, né? É, tipo isso. Ou então, o Murilo Benício em O Clone. Nossa. Não, o cigano Igor é melhor. Cigano Igor, então tá. Eu te amo, Darla. Darla, né? Não sei lá como é que era, porra. Sei lá, porra. Tá bom, tá bom. Tá horrível. Cara, pode entrar o que tem em mendigo? Pode. Pena Blanca e Chavantinho. Agora eu tenho dúvida, eu tenho dúvida de quem seria a anciã, a anciã Fúria Negra. Ela? Ah, Cristina Torrone, mano. Cristina Torrone. Cristina Torrone. Pra ser, pra ser o que, cara? Mas é ela, Fúria Negra, mas guerreira, né? Fodona, Fodona. Beleza, Beleza, beleza. Roedor de Osso. Didi Mocó. Jogando futebol aí, jogando futebol aí na praia. Era e Johnson. Era e Johnson. Era e Johnson ou Didi Mocó? Era e Johnson. Era e o Didi no Mocó é no Isha. Portador da Luz em Pernambuco. Ai, meu Deus do céu. Portador é difícil, cara. Porra, portador. Porra, aquela garota, velho, japonesa, fez uma alhação, o que o nome dela? Suzuki. Sei que lá, Suzuki? Daniela Suzuki. Suzuki. Isso. Fiana. Chitãozinho. Fiana. O que que tem a ver? Caralho, cara. Mas é ator, porra. É ator. Pena branca e chabantinho também. porra, peraí, Peraí. Aquele cara, que é tipo o galã da Globo, que pega todas as senhoras. O Richard Gere, brasileiro, como é que chama? Ah, Zé Maia. Zé Maia. Zé Maia. Isso, o Bom Vivão, porra. Ia ser o Zé Maia ou aquele cara que só ficava sem camisa nas novelas? O Guma. Espera aí, esse daí é o Chris Ferenice, cara, calma aí. O Zé Maia é o Ferenice. Você tá falando do pescador parrudo? Isso. O pescador parrudo é o Chris Ferenice, cara. Fiana é o Zé Maia. Como é que é que chama? O pescador parrudo? Ah, era o... É o pescador parrudo, cara, eu, hein. Guma, Marcos Palmeira. Marcos Palmeira, isso. O... O Chris Ferenice tem que ser o Tarcizão, né, velho? Que tem aquela cara de... de... de boa praça. Tarcizão. Sabedoria. Andarelo do Asfalto. Aquela mulher doida que fica gritando eu sou rica! Carolina, alguma coisa. Dickman, não. Não sei. Ferraz. Carolina ou Ferraz? Isso mesmo. Gritando eu sou rica! Jogando dinheiro nos outros. Isso. Faltou um? E fechou, então. Fechou. Ferraz. Então tá bom, foi aí o nosso... Não, peraí, dançaria da Espelha Negra. Opa! É a Gretchen, mano. Ótimo. Beleza. Tá tranquilo, então. Ai, ai. Galera, então, escreva pra nós aí, faz a sua escalação da Seleção Garou Brasileira, os seus atores de novela e qual seria? Porra, eu faço duas perguntas de zoeira, uma série, vocês vão logo pra zoeira, né? E qual raça metamórfica você criaria usando a fauna brasileira e qual seria? E qual seria o mandato perante Gaia? Tá ok? Manda aí pra gente. Pedrão, pena de prata, muito obrigado aí pela participação, galera. Valeu. 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 Muito obrigado, ouvintes. Um uivo despedido pra todos vocês. Valeu. Galera, pro blooper de hoje, antes da gente fechar o Garoucast dessa quinta-feira, chegou a notícia pra gente de que estão vendendo os materiais do Nação Garou no Mercado Livre, como e-book pelo valor de 10 reais. Essa venda não é feita pelo Nação Garou, como todos vocês sabem os nossos materiais eles são distribuídos gratuitamente pela internet no nosso site naçãogarou2014.blogspot.com.br Não comprem material traduzido pelo Nação Garou. Tudo que a gente traduz nós disponibilizamos gratuitamente pros nossos ouvintes e pros nossos fãs. Beleza? Fica aqui o recado e eu agradeceria se vocês pudessem denunciar a venda de qualquer material seja pra gente ou pro site responsável. Valeu! Muito obrigado!